Olá, bom dia. De repente você comprou um HT, pode ser esse aqui, Biofing, outras marcas, Kenwood, IES, o rádio móvel, Dual Band, e você vai necessariamente precisar de uma antena Dual Band, essa aqui que acompanha o rádio é menor, você tem um alcance limitado devido a sua altura em relação ao terreno, e também a propagação da própria antena e obstrução local, porque você vai estar baixo. Então nós temos uma solução aqui que é uma antena de pólo Dual Band, você pode usar ela como base fixa, e com isso aí você vai ter uma cobertura bem superior, ela acompanha aqui uma base de alumínio para ficar no tempo, aqui abraçadeiras de 5 para ficar no tempo mesmo, para aguentar, e suporta aqui tubos de 3 quartos, vai com conectura UHS aqui, e aqui uma haste de aço banhado, aqui a cobre, só que agora a gente vai mudar com aço inox também, tá? Fica mais, é, o melhor acabamento em campo aí, tá? E dá uma embelezada na antena também. E é isso aí, ó, é uma antena que suporta aqui 200 watts, tá? E nós vendemos ela com o cabo, se desejar, ou desse jeito aqui. Aí você só coloca o cabo que você desejar na entrada do HT aqui, o SMA, BNC, TNC, tá? Ou UHF mesmo, para rádios móveis, né? E temos nossas linhas também de produtos para RF aqui, tá? Tudo produto nacional, desenvolvido aqui no Brasil, tá? Para a nossa engenharia aqui. São cargas de RF, tá vendo? Vai desde 50 watts até 500 watts, tá? Em passos de 50, 80, 100, 250, 300 e 500 watts. E outras potências sobre encomenda, tá bom, gente? Aqui outros perfis aqui, ó. Tá? Bem robusto, feito para durar mesmo, tá? Produto nacional desenvolvido aqui. Equipamento de teste para simular antena aqui, né? Nosso parceiro aqui também de engenharia, tá? Base de suporte magnético, para você usar a antena Dual Band na base magnética. Divisores também, tá? Teste de calibração aqui, ó. Pode ver que aqui a gente é casa de ferreiro e espeto de ferro, hein? A gente usa nossos próprios produtos para calibração aqui também. Tá bom, gente? E é isso aí, ó. Um abraço aí. Bom dia até a todos aí. Gostou? Dá um like aí no nosso canal aí, tá? E inscreva-se aqui no nosso canal também. Tem sempre novidades aí, tá bom, gente? Com a parte de telecomunicações e rádio comunicação, tá? Somos empresas de engenharia nacional. Um abraço a todos. Até a próxima aí, ó. Aqui é um radinho aqui. Fala bem. E aqui aumenta a cobertura aqui mais de 10 quilômetros, tá? Com essa antena aqui. Dual Band aqui de pó. Um abraço. Até a próxima. Valeu aí. Tchau, tchau. Até a próxima aí. Muito obrigado, hein? Pra assistir o vídeo e perder um pouco do seu tempo aí no nosso canal aí. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.